Música Olá, muito boa tarde senhoras e senhores! Hoje sábado já está no ar e hoje nós vamos falar sobre paz. Você já percebeu que a gente costuma desejar paz para todo mundo? Quando alguém está fazendo aniversário, os desejos são de paz, saúde, amor, vai começar um novo ano agora, 2017, e os desejos são de paz, prosperidade, não é assim? Esse desejo de paz realmente é muito bom. E é exatamente o que eu vim fazer aqui, nas margens do Rio Tietê, em Araçatuba, buscar um pouquinho de paz. Música Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar e viver E cantar Olha pessoal, não sei se foi uma boa ideia Vim buscar a paz aqui no Rio Tietê agora, viu? Nesse ambiente bucólico aqui, sempre tão gostoso, olha Eu não estou sendo pessimista não, mas Está meio balançando demais isso aqui, não está não? Acho que não, olha aqui, acho que não era para estar assim não Olha aqui, estou parecendo um garçom de trem E não foi uma boa ideia mesmo, porque tinham passageiros à minha espera Eu sou a Aparecida, Flávio, vem me dar uma carona Flávio, eu sou a Joselita, vem me dar carona Flávio, vem me dar carona Gente, essa paz, essa tranquilidade, é uma delícia? É Esse cenário aqui, olha, é maravilhoso, é uma coisa surreal, paradisíaca É também, mas eu não posso deixar os meus passageiros me esperando Então, tchau Tietê, tchau cenário maravilhoso Vai começar agora mais um De Carona com o Zani Estou chegando meus passageiros Ela é um filme de ação, com vários finais Ela é política aplicada e conversas banais Se ela tiver muito afim, seja perspicaz Se ela nunca vai deixar claro O que você veio comprar aqui no centro, hein? Eu vim comprar enfeite para fazer o arco Ah, mas é de Natal? Sim, eu vou fazer o arco Olha, nossa, isso aqui é tão bonito Você vai fazer um arco aonde? Vai pôr na janela Seu apelido de Vavá, quem colocou, foi sua esposa? Foi a esposa Como é que ela chama? É Maria Jovelina Maria Jovelina Ela tem apelido ou não? Nina Nina? Então é o Vavá e a Nina Dia 25 de novembro nasceu a sua netinha? Netinha, a Isabela A Isabela? A Isabela E ela é aqui de Irasatuba? É, e foi O pai era daqui de Irasatuba Mas mudou para São Paulo Mas nasceu aqui e foi para São Paulo? Não, nasceu lá Como é que era na sua época? O professor era autoridade ou não era? Era, apanhava da professora lá no colégio Chegando em casa, apanhava dos pais Apanhava da professora? É, apanhava porque Não sabe como é que é criança Criança é pronta, né? Ainda eu chegava, apanhava da professora lá Chegando em casa, apanhava também O que você gosta de comprar para você? Roupa Roupa? Roupa, calçado, bolsa A pergunta é, para quê? Para quê? Para ir no Vaví Ah, então você é dessas de baile? Ah, meu, eu faço parte lá da terceira idade Abria a mão assim, ela vinha com a palmatória e pá Roupava Quase Jesus Cristo, ficava aquele furo Jesus, ainda bem que isso acabou Não era fácil não Não era fácil não, hein? Na festa nossa, assim Quem faz a festa, arca com tudo Ah, isso é ótimo Eu não gosto é que junta prato, eu não gosto Junta prato, não? Não, eu não gosto disso Mas então sua filha faz tudo? Se eu vou na casa dela, faz tudo Se ela vem na minha casa, eu faço tudo Nessa época também, tocava o hino nacional Era todo dia? Todo dia, para sair, cantava o hino nacional Para entrar no colégio, tinha que fazer oração Rezar, né? Rezar o Pai Nosso, a Maria Todo sábado você vai para o baile? Vou para o baile Só chego em casa às três horas da manhã Puxa vida! Fica dançando até às três horas da manhã? Dançamos a noite inteira E faço uma aposta com o novo Se dançar a noite inteira comigo Mas foi criado assim De negócio Tem churrasco, eu levo um quilo de carne Eu levo meio quilo de carne Quem bebe, leva só cerveja Então eu não faço festa Você falou assim, dançamos Quem dança com você no bairro? O que tiver lá, meu filho É novo, é velho Entendeu? É a sorte da noite Está ali E geralmente a gente tem os parceiros Que sabem que a gente dança Então talvez a gente ache Que quer dançar direto com a gente Está faltando uma nota para completar Só a prova lá no fim do ano Então é o seguinte Canta o hino nacional aí Cantar no pé da letra Aprovado Eu pensei que você ia com o seu marido Não Sou viúva, senhor Deixa ele lá em cima Deixa ele quieto lá em cima Ele quieto, senhor Deixa eu quieto aqui E para falar um pouquinho mais Sobre paz Que é uma coisa que eu tenho bastante Nós precisamos entender mais Sobre o assunto Até para saber se aquela história De bomba da paz É realmente verdade Toda essa história, não é? E para isso eu vou fazer uma pesquisa Aqui nos meus papéis E também na internet Ah não Tudo menos o caminhão de gás Por favor, não é? Ai não Janela fechada não dá, né? Agora sim Olha, eu estou vendo aqui na minha pesquisa Que a paz, ela é subjetiva Ou seja, aquilo que traz paz para mim Pode não trazer paz para você É isso É isso, gente São as deliciosas pamonhas De novo, é o caminhão da pamonha Pelo amor de Deus É o puro creme do milho verde Eu quero, pamonha É o puro al e pamonha Difícil assim, hein? Que bagulho é isso, gente? O que está virando isso aqui? Mas esse, que barulho é esse? O que é isso? Ah, caminhão da Susem Uma hora dessa Faz 20 anos que esse caminhão não passa aqui Olha, eu desisto de tentar falar sobre paz Uma hora eu passo o caminhão do gás Depois o caminhão da pamonha Depois o caminhão das frutas Até o caminhão da Susem Que fazia muito tempo que não passava Resolveu passar Vem agora que eu ia pesquisar sobre paz Eu não tento mais falar sobre esse assunto Até porque eu recebi um convite Para ir no show da paz E eu acho que eu estou precisando É isso mesmo Daqui a pouco vamos enfim Encontrar a tranquilidade Durante o show da paz Que comemorou os 108 anos de Arasatuba E os 25 anos do SBT interior Nas últimas semanas O Hoje Sábado mostrou reportagens gravadas no México Você conheceu igrejas, pirâmides, museus E muitas atrações de um país apaixonante Hoje no último episódio da série Você vai conhecer a Veneza Mexicana Os canais de Xochimilco Uma das únicas regiões Que não foram completamente aterradas Na cidade do México É onde se encontram os canais de Xochimilco Os trechos de água ganharam cores e turistas Com o passeio nas traineiras A gente percebe que aqui no rio Passam os mariates Passam restaurantes flutuantes Passam pessoas vendendo bugigangas Vendendo várias coisas Vendendo cerveja Vendendo cerveja aqui do lado Enfim E as traineiras que trazem os turistas Então você tem aqui um supermercado Com tudo que você imaginar Flutuante Durante o trajeto de aproximadamente uma hora É possível almoçar e curtir o som dos mariates Esses músicos típicos e muito simpáticos da capital mexicana Passear por Xochimilco exige cuidados A traineira não é estável E como são centenas em um pequeno espaço de água As batidas entre elas são comuns Você pode perguntar Como é que elas não batem uma na outra Elas batem Por isso que eu estou sentado Porque a minha cara é cair aqui no rio Xochimilco Olha lá os mariates Olha lá E depois do intervalo Você vai conhecer mais curiosidades da Veneza mexicana E ainda uma experiência única Vamos mostrar que um petisco muito comum no México São os gafanhotos desidratados Se são bons Eu conto daqui a pouco Minutão premiado Pandeirantes Supermercados São dois minutos para levar o que quiser Ela é um filme de ação Com vários finais Ela é política aplicada E conversas banais Agora há pouco você viu que o hoje sábado desta semana Está dando carona para três passageiros E durante o trajeto até o destino final de cada um deles O papo ficou cada vez melhor Mais bolado que aportou no seu cais As outras falam Falam Ela chega e faz Quando eu tinha o Termas aqui na da Satuba Você entrava naquela No caldeirão Que era aquela água quente Ah não Lá só peca tudo Aparecida amanhã Você vai para São Paulo Vou amanhã Nove e meia De ônibus De ônibus Sem pagar também Claro Claro Você não gosta de feijão? Não gosto de feijão Mas como é arroz? Arroz com tomate, ovo Carne Arroz e um pedaço de carne para mim já está suficiente Sem feijão? Você pelo jeito mora perto do zoológio? Moro Trinta anos Nunca apareceu um bichinho, um macaquinho, alguma coisa? Um macaco na minha cozinha Um macaco entrou na sua cozinha? Tem que apresentar o RG? Não, tem uns garotinhos lá que já estavam assim Não sei não, senhora, hein? Tá mentindo a idade, deixa eu ver, né? Mas o que o macaco fez na sua cozinha? Passou pelo Vitrô, subiu em cima do fogão Mas não derrubou nada? Estampou as panelas Destampou? As panelas Mas não é possível que um feijão preto numa feijoada Aí você tocou num ponto que eu não gosto de feijoada Eu sou evangélio De uma igreja aí Então eles fizeram uma feijoada aí A determinado preço aí Rapaz, mas feijoada ruim, rapaz Falei, eu chamei aquela feijoada Eu gostaria até de quem fez isso aí, ouvir, viu? Feijoada do Paraguai E você já vai visitar o zoológico ou não? Não tem nada aí dentro Que triste, né? Era tão bom Só tem macaco e tartaruga Tô solteiro Tô querendo aprender a dançar Não tá afim assim, né? Tenho horas de idade Mesmo? Eu tenho chance com você? Ah, tenho Tenho carro? Tenho Se não tiver carro Eu tenho carro, eu tenho casa Ah, tenho carro? Eu gosto de viajar Fala desse carro aí Eu não sei dançar Eu conheço uma pessoa que não come lasanha Ah, lasanha, onde teve lasanha em casa? Que é uma beleza, viu? Falar pra você, eu não troco mil feijoada pela metade de uma lasanha Buscar a paz interior Que é tão desejada Nesses períodos de festas De fim de ano Pode não ser tão simples Nós até tentamos Ir para um lugar completamente afastado Dos problemas E da correria do cotidiano Tentamos também estudar o que é a paz Que tanto buscamos Mas não foi possível Olha aí, olha aí, freguesia São as deliciosas, gente Tamanhas Tamanhas frequinhas Tamanhas caveiras É um puro creme do milho Nos restou então ir a um show Intitulado Show da Paz Com Plínio Oliveira A atração fez parte das festividades Pelos 108 anos de Arassatuba E 25 anos do SBT Interior Além do Plínio Oliveira Que comanda o show Uma cantora lírica E um coral formado por crianças E adultos de Arassatuba Encantaram o público Juntos e com um repertório Cuidadosamente escolhido Eles transmitiram para o público Uma bela mensagem De paz E a gente tem alegria de fazer um show Onde cada canção, cada palavra Tem um significado Tem uma proposta Eu fico extremamente realizado com isso Faz muitos anos que me dedico a essa causa E poder trazer Aqui em Arassatuba Poder trazer a região A nossa canção A nossa mensagem de amor E perceber que as pessoas Sintonizam com ela É extremamente gratificante Todo mundo nessa época do ano Abraça e fala assim Ah, muitas felicidades Muita saúde Muita paz O que você acha que está faltando Para a gente conseguir atingir essa paz Que a gente tanto deseja? Não buscar nas coisas externas A paz está dentro de nós Primeiro nós temos que conquistar a paz Dentro da gente Para depois sim Todas as pessoas ao nosso redor Automaticamente Naturalmente Vão sentir a energia Que a paz emana O Bandeirante Supermercados Tem um presentão especial Para o seu Natal Grimitão premiado de Natal Agora você pode ganhar Dois minutos de compras Isso mesmo Agora o Bandeirante Vai dar dois minutos de compras Para você levar o que quiser Do supermercado E com esse presentão de Natal A sua ceia vai ficar muito melhor E olha só Para participar Continua muito fácil Pegue o cupom Que está no panfleto do Bandeirante Destaque Preencha corretamente Com seus dados E conta para a gente Numa frase bem criativa Por que mereço participar Do minutão premiado? Deposite nas urnas Que ficam localizadas Nas duas lojas Do Bandeirante Supermercados E aí é só ficar na torcida Minutão premiado Especial de Natal É no Bandeirante Supermercado E depois do intervalo Tem uma invasão de gafanhotos No hoje sábado Mas calma aí Que são gafanhotos Dissecados e fritos Para serem servidos Como petiscos E os nossos passageiros Vão chegar aos seus destinos finais Não vai perder, hein? Hoje sábado está de volta Com a última parte Da nossa viagem pelo México E de todas as aventuras Que vivemos por lá A mais exótica Foi experimentar Uma iguaria popular no México Como o nosso torresmo no Brasil Mas trata-se dos Os gafanhotos desidratados Eu não sei se eu vou ter Com o horário de experimentar O gafanhoto Mas vamos lá, né? Já que a gente chegou até aqui Vamos experimentar o gafanhoto Vamos ver se é bom Não é muito bom, né? Ai, horrível Olha, gente O sabor dos gafanhotos Não é dos melhores E foi a única experiência Bem ruim Que vivemos por lá Bem diferente Das verdadeiras paletas mexicanas Ou das pimentas Tão comuns na culinária local O México é uma mistura De sensações Um país agitado Moderno Limpo E muito parecido com o Brasil O povo mexicano É divertido Animado Festeiro E gosta muito de brasileiros Passamos uma semana no país E saímos de lá íntimos Como se o México Fosse um pedaço do Brasil No hemisfério norte Ó, a gente tá na rua da sua casa É 369 Então a gente tá chegando É isso? É esse carro que parou Na frente desse aqui já? É na frente Na frente Tem uma casa com cor Branca? Você gostou da carona? Adorei a carona Por que você já parou eu? Tipo, aquela mulher tem uma cara de tonta Imagina Que você começou a conversar comigo Que eu parei você Muito bem Estamos chegando na casa Do Vavá Vavá que tá de carona com o Zani Olha aqui Chegamos, Vavá Gostou da carona? Ô, beleza, hein? Estamos batendo um papo Tudo de bom pra você E pra toda a sua família Tá bom Lá pro SBT também Muito obrigado Muito obrigado, Juninho Tá famoso, Juninho, também Chegamos na casa da Joselita Ó o Gilberto lá atrás, gente Ai, meu Deus Ai, que medo Joselita, o Gilberto tá aqui na frente Eu sabia A gente nem sabe que é você Eu sabe Olha lá, ele lá, ó Oi? Não é meu marido, né? Não é seu marido? Não é o marido, gente Vem, que lindo Ufa Foi um prazer conhecer você Ai, foi eu Ah, imagina Todo sábado Todo sábado ela assiste a gente Obrigado, você é uma simpatia Obrigado, você Vai com Deus Vai com Deus Com todo respeito, viu, Gilberto Vai com Deus, tá? Muito obrigado A gente faz um de carona com o Zani Arruma a namorada Venha pra cá, Aparecida Cuidado aí, ó Com a sua compra Tem uma bucha aí, parece Você comprou bucha? Claro, pra tomar banho Pra tomar banho com bucha Quando você não tiver o que fazer, parece Foi beber um café Olha que merda Gente, essa mulher é muito cheirosa Vocês não imaginam Obrigada Dá um beijo aqui A central do telespectador do Hoje Sábado já está no ar E durante a semana nós colocamos na nossa fanpage uma perguntinha O que tira a sua paz? Já que é o tema do programa de hoje, não é? Recebemos várias respostas, selecionamos algumas e vamos mostrar pra vocês Olha aí o Jair Vasques O Jair é de Birigui e ele disse que o que tira a paz dele são pessoas fofoqueiras Jair, eu acho que você foi na veia da resposta Pessoas fofoqueiras realmente tiram a nossa paz Principalmente quando a fofoca é maldosa Só uma fofoca boazinha até que a gente goste Vamos falar a verdade, né? Obrigado pela sua audiência Tem também o Otávio Dantas de Arasatuba Olha o Otávio aí O Otávio disse que o que tira a paz dele é o preço do combustível Olha Otávio, tira a paz de qualquer ser humano vivo na face da Terra No valor que está o combustível hoje, não é? Obrigado pela sua audiência em Arasatuba Tem também de Arasatuba o Laércio Macedo Olha o Laércio aí O Laércio já é nosso telespectador de longa data Participa aqui da central do telespectador E ele disse que o que tira a paz dele é trabalhar o dia inteiro Chegar na casa dele à tarde E não ter uma gota d'água no chuveiro Ah, não, isso daí Nesse calor que faz aqui em Arasatuba e na região Deve ser muito triste Ficar sem banho, não é depois de um dia de trabalho Obrigado pela sua audiência, viu Laércio? E olha, durante as gravações do hoje sábado dessa semana Nós tivemos alguns acidentes E nós vamos mostrar pra vocês agora Olha só Eu tô parecendo o Mr. Bean Tentando pular de um trampolim, lembra? Olha isso Não Isso porque eu vim aqui gravar matéria de paz Olha aqui Acabou? Não Não Olha só, ainda bem que o apresentador saiu vivo De todos os problemas Principalmente desse do extintor E olha gente, vocês podem acessar a nossa fanpage O endereço tá aí na tela E participar da central do telespectador Você vai aparecer aqui pra toda a região te ver Você também pode acessar o meu snap Onde eu coloco os bastidores do hoje sábado O endereço tá aí na sua tela E é a Zane da TV, ok? E é o seguinte, o hoje sábado dessa semana fica por aqui Eu volto sábado que vem E uma ótima semana pra você Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver, vadia O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Tão natural quanto a luz do dia A CIDADE NO BRASIL